A sua ansiedade prejudica muito a sua vida. A ansiedade, a gente nasce ansioso, na verdade, está no nosso DNA. Só que existem dois tipos que a gente deve analisar a ansiedade. O primeiro é aquela ansiedade que ela é positiva, ela te move para frente. Um exemplo, você tem um sonho, um projeto, você está dentro desse projeto, para alcançar o seu sonho. E você, muitas vezes, vai dormir pensando sobre esse sonho, sobre esse projeto. Esse é um tipo de ansiedade positiva que te move para frente, te empurra em direção a alcançar aquele sonho. Mas aí tem outra ansiedade, que é a ansiedade que é o pensamento negativo sobre esse sonho. O mesmo pensamento, só que aí você carrega esse pensamento com coisas que podem dar errado no seu sonho. E você começa a criar um filme na sua cabeça, projetar situações onde aquilo não vai dar certo. Perceba que você, primeiro, teve um pensamento positivo sobre aquele sonho. Isso é bacana, que move você a buscar aquilo. Em um outro momento, você tem um pensamento sobre o mesmo sonho, só que um pensamento negativo. E é essa ansiedade que traz o pensamento negativo sobre as coisas que prejudicam muito a sua vida. Você passa a ser uma pessoa compulsiva. Você começa a ter decisões por pulsividade, sem controle. Você começa a tomar decisões sem pensar no momento. Você sofre por antecipação. E a compulsividade faz parte da sua vida. Você vira uma pessoa compulsiva. Sim, até na comida, uma compulsão por compras, uma compulsão por resolver problemas e apagar incêndio com gasolina. E o seu pensamento sempre fica lá no futuro, incomodando você com o pensamento negativo. E você acaba não vivendo o seu presente. Então, essa ansiedade é bastante perigosa. Você acaba ficando uma pessoa mais irritada ou irritada. Você acaba xingando as pessoas ao seu redor porque aquilo saiu do seu controle. Porque uma pessoa ansiosa quer ter o controle sobre as coisas, sobre o tempo, sobre as pessoas. A pessoa ansiosa não consegue analisar o seu projeto, os seus sonhos com calma, com cautela. Ela sempre está sofrendo lá na frente, pensando o que aquilo vai trazer de algo negativo para ela. Então, ela acaba não vivendo o dia, o momento presente. Ela sempre está presa, eu sempre falo que é uma prisão no futuro. A ansiedade é basicamente isso. Ela prejudica muito a sua vida. Se você vive todo momento tomando decisões precipitadas, com compulsão mesmo, uma decisão que você não consegue se segurar, você logo dá a resposta e depois você se arrepende, você analisa aquilo que você falou e você, caramba, por que eu respondi daquela maneira? Você está com ansiedade muito alta. E baixar essa ansiedade vai te trazer mais qualidade de vida. 99% dos meus pacientes, a gente faz um trabalho, que é um trabalho inicial, para baixar a ansiedade. E aí a pessoa já nota que existe já uma qualidade de vida quando a gente zera essa ansiedade. E sim, é possível a gente zerar a ansiedade, controlar a ansiedade sem medicamentos. Através de alguns métodos que eu aplico aqui na clínica, em que eu instalo um gatilho. O que é um gatilho? É uma palavra que a pessoa vai pensar. E sempre que ela pensa naquela palavra, ela vai lembrar o seu subconsciente, vai levar ela para um estado onde ela estava sem ansiedade. É basicamente isso. Então, é possível sim controlar a sua ansiedade, mas você tem que querer isso. Você tem que querer trazer uma melhor qualidade de vida para a sua vida. Uma maneira mais leve de você analisar as coisas e viver o momento presente. Se a sua ansiedade está dessa maneira, que eu citei alguns exemplos hoje aqui, procure uma ajuda, a ajuda de um profissional que vai te conduzir e te entregar uma melhor qualidade de vida. Eu sou Mário, eu sou psicoterapeuta, especialista máster em hipnose clínica. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!